Olá pessoal, tudo bom? Hoje você vai ver aqui no canal um vídeo completamente inspirador. É a série tão querida, a casa dos meus sonhos. Nessa série eu convido ou alguns seguidores enviam imagens lá do seu cantinho para inspirar a todos. E bota inspiração nisso. Então vocês vão conhecer a Joyce, que mora nos Estados Unidos. Ela tem uma casa, gente. Pense numa casa maravilhosa. É a casa dos sonhos mesmo, linda, super decorada com muito bom gosto. E o mais legal é que o marido da Joyce também bota a mão na massa. Então ele criou desde os armários da cozinha até outras coisas lá na casa da Joyce. Então se você quiser ver a casa dos sonhos da Joyce, continue assistindo. Oi Rafa, oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Joyce, eu sou da Bahia, mas eu moro nos Estados Unidos, no estado da Virgínia. Eu já moro aqui há 10 anos e moro nessa casa com minha filha de 1 ano e 3 meses e meu esposo. Meu esposo e eu compramos essa casa depois de 4 anos de casados, morando em apartamento. Moramos em apartamento 4 anos e o nosso sonho era construir uma família. Então nós queríamos um lugar amplo, um lugar com quintal grande para termos filhos. E conseguimos realizar o nosso sonho de comprar a casa própria. E o quintal realmente foi o que nos vendeu essa casa. Fizemos várias modificações aqui dentro, fizemos várias reformas para deixar a casa com o nosso jeitinho, com o nosso toque, né? Essa casa foi construída nos anos 50, ela não é uma casa de andar, é de um piso só. E eu achei que eu não ia gostar disso, eu queria muito uma casa de escada. Mas depois que eu tive neném, eu valorizo demais a casa de um piso só. Dá para fazer tudo aqui nesse piso sem precisar ficar subindo e descendo escada. É muito, muito mais prático para mim. Hoje eu vou mostrar para vocês a minha casa. É a casa dos meus sonhos realmente, porque eu sonhava em ter uma casa e não um apartamento. Então é a casa dos meus sonhos. A gente deixou do jeitinho que a gente queria. Coisas pequenas, mas que para a gente é de muito valor, porque foi tudo com muito esforço que a gente fez isso. Então agora eu vou mostrar para vocês um tour da casa dos meus sonhos. Essa é a porta de entrada. Então vocês têm uma noção de que quando você entra na casa, ali atrás da porta tem um escritório. Aqui fica o aparador. E olha só o que a gente teve que fazer para proteger o escritório, proteger todos os livros. Tivemos que colocar aqui um portãozinho para a neném não entrar. Porque essa entrada aqui não tem uma porta para fechar. É só mesmo a entrada. Mas aqui ficam todos os livros. Meu esposo é professor, então ele tem vários livros colecionados durante vários anos de estudo. Aqui fica a nossa cadeira de leitura. Mais para estudo. E o escritório é dividido entre meu marido e eu. Esse é o meu lado do escritório. E é aqui que eu faço as minhas edições de vídeos para o YouTube. É aqui que eu faço as minhas programações mensais. É aqui que eu guardo os papéis mais importantes que eu preciso me lembrar no mês. Então esse é o meu cantinho mesmo de trabalho. E logo aqui ao lado, é o lado do meu marido. Ele mesmo fabricou essa mesa. Essa mesa do escritório dele. Inclusive a minha também ele fabricou. Então como eu falei, ele é super talentoso com essas coisas de madeira, de marcenaria. Logo na entrada da casa nós temos esse aparador que minha sogra deu para a gente. Logo quando a gente se mudou. Uma coisa que eu gosto muito sobre essa casa é que é um espaço todo aberto. Não tem muita separação entre as salas. Sala de jantar e sala de estar. Então logo de entrada você vê também a sala de jantar. E logo aqui na entrada também fica a nossa sala de TV. Como eu falei, é um espaço todo aberto. Então quando você chega, você já vê mais ou menos a casa inteira. Você já vê todas as salas. E já vê todos os detalhes da área principal da casa. Eu sei que está bem disfarçado, mas ali na esquerda vocês estão vendo um cercadinho. E é ali que eu escondo os brinquedinhos de Eleanor. Quando ela não está brincando, eu escondo os brinquedos maiores ali. E os outros brinquedos ficam ali atrás do sofá. Eu coloquei uma cestinha organizadora com os brinquedos dela. E a lareira também a gente cobre com uma mesa de centro. Que a gente costumava ter aqui na sala, mas agora serve para cobrir a lareira. Então ela não pode ter acesso ao fogo. Mas quando ela vai dormir, a gente pode aproveitar um pouquinho a nossa lareira nos dias mais frios que agora estão começando. Aqui na sala de jantar, nós gostamos muito desse quadro. Que foi um DIY que a gente fez com as fotos mais, assim, marcantes da nossa história. Logo na entrada da casa, também dá para ver a cozinha. Um pedacinho da geladeira. Essa cozinha foi recém-reformada. A maior parte da reforma, nós fizemos nós mesmos. Meu marido fez, na verdade, todos esses armários que vocês estão vendo. Ele fez super talentoso com essa coisa de carpentaria. Em um lado fica o micro-ondas, fica o fogão. E do outro lado fica a pia, a geladeira e a lava-louça. Bem distribuído, é um espaço bem grande. E eu queria muito, sonhava em ter uma cozinha branca. E uma das coisas mais legais que eu acho aqui das cozinhas americanas é que várias cozinhas têm uma janela logo acima da pia. Então você pode ficar apreciando a vista lá de fora através da janela quando você está fazendo suas tarefas domésticas. Aqui ao lado da pia eu fiz um cantinho do café. É onde eu coloco minha cafeteira, os meus chás, as minhas cápsulas. E nesse armário aqui é onde eu guardo todos os materiais que eu preciso para fazer um café. Agora mostrando para vocês um pouquinho da partinha íntima da casa. Esse aqui é o meu quarto. É um quarto que eu queria fazer azul e branco. Ainda não comprei muitos elementos para decorar esse quarto. Mas comecei a comprar algumas coisinhas azul e branco. Acho que fica bem bonito. E eu amo esse quarto porque ele é bem espaçoso, bem amplo. Apesar de ter um guarda-roupa bem pequeno, a gente conseguiu incorporar várias cômodas para caber as nossas roupas. Aqui eu tenho a minha penteadeira. Tudo que eu preciso está aqui com esse espelho, nossa TV. Gostamos muito desse quarto. Nós montamos esse quarto juntos. E incorporamos vários móveis que a gente tinha do nosso apartamento antigo. Então tem vários móveis misturados. Branco, tem móveis escuros, móveis brancos, móveis de plástico. Então ainda está assim, meio para se fazer, para se terminar. Mas a gente já ama esse quarto do jeito que está. Esse é um dos meus quartos favoritos. É o quarto da minha filha. E a gente fez com todo carinho, esperando ela chegar. Nós fizemos esse quarto com duas funções. Uma função é ser quarto de hóspedes. Então quando meus pais vêm visitar, ou tem alguma tia dela visitando, a gente hospeda aqui nesse quarto. Por isso a cama de casal aqui. E aqui desse lado fica o bercinho dela. Ela ainda está usando esse berço. Ela só tem um ano e quatro meses. Então ela vai usar o berço por muito tempo ainda, por alguns meses. A gente comprou uma cômoda para servir de trocador, para ela poder usar quando ela tiver um pouquinho maior. Desse outro lado do quarto fica a estante de livros dela e o guarda-roupa, que a gente não colocou porta, já intencionalmente mesmo, para deixar as roupinhas bem bonitinhas penduradas. Aqui fora nós temos essa varandinha, que é super gostosa, principalmente na época que está fazendo mais calorzinho. Na época de primavera, verão, a gente usa bastante essa área. As flores já estão morrendo, porque está fazendo muito frio. Mas sempre tem flores no verão. Fica muito, muito bonito. E a gente gosta muito de tomar café aqui, sentar, conversar. Principalmente na hora que ela nem dorme à noite. A gente aproveita bastante essa área da varanda. Um dos motivos pelos quais a gente queria comprar uma casa e não um apartamento, é que a gente queria ter um quintal amplo para os nossos filhos brincarem. A gente não tinha filhos na época, mas era um sonho nosso ter um quintal bem grande. Então nós compramos essa casa com esse quintal bem espaçoso para as crianças brincarem. Ali é uma casinha de guardar ferramentas de jardinagem. E lá atrás tem um jardim que a gente vai montar. Na próxima primavera, nós vamos montar um jardim lá atrás. Eu vou mostrar para vocês agora. Aqui atrás do depósito, meu marido construiu essas... É tipo umas caixas de madeira que a gente vai colocar as nossas verduras e as nossas hortaliças quando a gente plantar na primavera. Então a gente já deixou pronto agora para passar o inverno e a gente plantar na próxima estação. Então foi esse o tour pela minha casa. Eu espero que vocês tenham gostado. Rafa, muito obrigada por essa oportunidade que você me deu de mostrar o meu cantinho, o meu lar para você e para as suas seguidoras. Eu te desejo muito sucesso e que vocês tenham... Vocês, suas seguidoras, tenham um ótimo Natal, um próspero ano novo, cheio de paz e principalmente muita saúde. Um beijo a todos vocês. Tchau, tchau. Gente, é de se apaixonar, né? Joyce, sua casa é linda. Parabéns pelo bom gosto, parabéns pelo capricho. Muito bacana saber a história de cada pessoa, né? Eu simplesmente adoro. Para quem quiser conhecer mais a Joyce e também a sua rotina lá nos Estados Unidos, ela tem um canal aqui no YouTube que eu vou deixar o nome do canal aqui. E para quem quiser participar da Casa dos Meus Sonhos, é só você enviar um e-mail para organizesemfrescuras.gmail.com Espero muito ver a sua casa ou seu cantinho aqui no canal. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar um joinha aqui. E eu espero você no próximo vídeo. Muito obrigada pela sua companhia e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho